História Vai lá pro carrossel Atrás dele vem Al Júnior Bobby Reihau Michael já se conformou com o quarto lugar Posições estão definidas Só falta a linha de chegada Al Júnior Emerson Olha o Bobby Bobby insiste um pouco em cima de Al Júnior Vai pro carrossel Saindo do carrossel vai pra parte interna Do circuito que já é perto da reta de chegada Está a três curvas da grande vitória Está a três, duas, uma Bem-vindo o brasileiro Emerson Fittipaldi Vai dar Brasil Mais uma vez É o Brasil Emerson Fittipaldi Duas vezes consecutivas Sustentando a pressão de Al Júnior Grande vitória do brasileiro Emerson Fittipaldi No Brasil Grande vitória Grande vitória Vamos curtir porque essa foi dura de aguentar Com aquela última bandeira amarela Foi perfeito do início ao fim Daí Elia, daí meu caro Vini Hela Grande vitória Foi uma vitória perfeita Mais do que a vitória e a pilotagem do Emerson Luciano e amigos do show do esporte Foi o fato de como a equipe Penske conseguiu se recuperar Para esta décima segunda etapa Eu vou um pouquinho mais longe Conseguiu se recuperar para a décima primeira etapa Onde o Emerson venceu em Cleveland Volta a vencer agora em Alkhart Lake Ele que já havia vencido nesse circuito E que no ano passado A Silvia Vinhas lembrou muito bem No início da transmissão Foi o início da recuperação do Michael Andretti E o início do tombo do Bobby Hayhal No campeonato de uma forma geral Então eu não acho que seja sonhar alto demais Pensar ainda no campeonato Em termos gerais para o Emerson Fittipaldi Porque ainda existe espaço Ainda existe tempo Temos a décima terceira A décima quarta A décima quinta E a décima sexta etapas Todas etapas importantes E que ainda poderão definir O futuro campeão da Fórmula Indy Eu acho que não tem nada acertado Não tem nada definido E esta vitória de Emerson Fittipaldi A terceira colocação do Bobby Hayhal Recolocam o campeonato Na completa e absoluta indefinição É sim, Elia Na realidade Eu acho que é muito bom ver Que a combinação do chassi Penske 92 Com o novo motor Chevrolet B Realmente agora atinge um nível de competitividade Acima um pouco da média Dos concorrentes da Fórmula Indy E para mim agora me dá um alívio bastante grande Quando eu encomendei ao Kevin Diamond Hoje de manhã O suco de laranja para o pódio de novo É importante Vamos ter suco de laranja aqui no pódio Para o nosso Brasil E para Emerson Fittipaldi E esse suco tem uma razão muito simples Que é o maior produto de exportação Que o Brasil tem Um dos maiores Se não o maior E o Emerson Fittipaldi Todo mundo sabe que também lida com as suas laranjas E ele quer exatamente passar essa imagem Da qualidade de vida melhor Com o suco de laranja Todo mundo sabe das Das vitaminas que a laranja possui E de como é bom o suco de laranja Como é bom a laranja, né? E a laranja brasileira Então no pódio hoje Vários produtos nacionais, né? O Emerson A laranja Está aí o Emerson Com o dedo de positivo Emerson o primeiro Ao antes do segundo Terceiro o Bob Está indo lá para o pódio Emerson Fittipaldi Toda a equipe está acompanhando o brasileiro Eles tiveram problemas Na sexta e no sábado Com o pescador do combustível Mas finalmente conseguiram acertar Grande vitória, hein? Já já o pódio para você Emerson Fittipaldi conquista A sua terceira vitória na temporada Começou ganhando na Austrália Ganhou em Cleveland E agora em Elk Huck Lake Olha a imagem Do brasileiro Sendo retirado do carro E lá está o suco de laranja Está na mão do chefe de equipe ali Ele que esteve no Brasil Essa semana Lançando o perfume Da Hugo Boss Esteve ao lado Do nosso querido secretário Bernardo Eu tenho certeza que as autoridades brasileiras Agora vibrando Vão dar o maior O maior presente Para ele e para nós brasileiros A corrida Domingo Quer dizer No segundo domingo É em Brasília Eu já estava querendo a corrida No próximo domingo O nosso querido governador de Brasília General Vagenoa Vamos amanhã todos Bernardo Vamos amanhã acertar Definitivamente O grande prêmio Brasil No autódromo Nelson Piquet Está aí o brasileiro Mais uma vitória Para sua carreira Indiscutivelmente Um dos maiores talentos De todo o automobilismo mundial Ele sabe o que faz Na hora que faz Do jeito que faz É um gênio Quer dizer A gente cansa de falar isso Mas nunca é demais Será que dá para ouvi-lo também ou não? Não, infelizmente não, né? É aqui também não É, mas a Silvia Vinhas Vai depois entrevistá-lo E vocês terão a matéria Já no próximo domingo Antes da prova de Vancouver Domingo que vem Tem Vancouver no Canadá Está aí felicíssimo O brasileiro Emerson Fittipaldi Tomando o seu suco de laranja Para repor as energias Também é produto brasileiro, né? Quer dizer, são coisas Que a gente tem que começar A se orgulhar muito Das nossas coisas Bandeirantes O canal do esporte O canal do esporte O canal do esporte O canal do esporte O que é isso?